Se eu grito cala, meu amor, e me faz ser mais forte Na esperança de ver essas ruas mais claras E poder andar em paz E poder andar em paz Não há mais um porquê de sentimento Pois o laço é mais forte e me prende a ti Novamente te machuco ao dizer Descansa sem ter perdão Este desejo é só meu Este desejo é só Se eu grito cala, meu amor, e me faz ser mais forte Na esperança de ver essas ruas mais claras E poder andar em paz E poder andar em paz Te impedindo de entrar em meu coração Só eu, só sim a ti Me entregarei OUOU, 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 OU, OUOU, OU, 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 OUJ E né Novamente, te machuco ao dizer Descansa sem ter perdão Este desejo é só teu Este desejo Oh, meu Deus, tudo em mim Que aponta a mim Vem se adosar Cadê a perfeição que me deu? E o céu tem esse servido Que o alimentará De ódio ou de amor? Oh, meu Deus, tudo em mim Novamente, te machuco ao dizer Descansa sem ter perdão Este desejo é só teu Este desejo é só Este desejo é só teu 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 Este desejo é só teu